Você adora jogar The Sims ou SimCity? É fera em matemática, mas não é um arquimedes? E desenha bem, mas não tanto quanto o Da Vinci? Então vem para a arquitetura e urbanismo. Mas se liga, porque para construir uma casa ou até mesmo uma cidade, o planejamento é fundamental. Se planeja aí e vem conhecer o espaço incrível feito para os nossos alunos. Inscreva-se no Vestibular Complementar. A prova é só redação. E se tiver apertado, não tem problema. A gente oferece o PAIO PF. Tu paga metade do valor da sua mensalidade enquanto estiver estudando. Acesse vestibular.pf.br e saiba mais.